Bom dia! Só para a gente poder relembrar a nossa temática de aula da semana passada, e essa terceira lei a gente vai só relembrar o que a gente viu em relação à equação imperial e sistema. A gente falou que tudo o que tiver valor desconhecido e devemos encontrar esse valor automaticamente dentro da equação imperial. No novo ano, você vai estudar a equação do segundo grau. Ou seja, quando tiver a letra x com o número 2, é que vocês vão encontrar duas respostas para x, que a gente vai chamar lá de x1 e x2 ou x' e x2'. Onde vocês vão encontrar a delta e o famoso filósofo matemático que escreveu, chamando de fórmula de Basca. Foi século do oitavo ano. Por enquanto, relembra do oitavo que vocês aprenderam no século, a equação do primeiro grau. É como aqui tivesse apenas o expoente 1, ocultamente. Pergunta, que número soma com 3 que dá 8? 5. Automaticamente, 5 mais 3 é igual a 8. A palavra equação vem de igualdade, tá? E daí chegamos a essa sentença. 8 é igual a 8. A equação do primeiro grau. Até que é igual a dúvida? Não. Daí entramos no tema chamado de sistema. Por que sistema? Falei na aula e na realização mundial. Por que sistema? É um conjunto de equações. de equações do primeiro grau que eu vou apresentar. Vou colocar só para estimatizar aqui. O que é que nós temos aqui de valores? Quantos valores desconhecidos aí? X e Y. Então, para o momento que eu tenho uma equação, duas equações, eu formo um sistema onde eu encontro X e encontrarei valores para Y. Nós fizemos a dita no livro. Fiz a correção, gravei e coloquei na plataforma. Até que é uma dúvida? Não. Vamos lá. Daí, montei esse material no slide que eu vou estar subindo na plataforma ainda hoje, tá? Para que vocês possam salvar para vocês e sempre vamos estudar. Alguns problemas contextualizados, seja ele vestibular, processo alentivo, sempre colocam o estímulo de equação do primeiro grau. A primeira instituição foi o FPR, Instituto Federal do Pernambuco. No contexto programático do vestibular do nono para o ensino médio, ele coloca assunto de equação, segundo grau, primeiro e segundo grau e sistema também. Como outras avaliações. Bolsa de estudo. Vou tentar bolsa de estudo do colégio tal. Sempre caem assuntos de equação do primeiro grau e sistema. Para isso, pode cair em forma de problema comum ou em forma de interpretação. A pergunta é aqui. Fábio e João vão disputar uma parte de lançamento de dados. Combinaram só valer pontos quando se acertasse no sentido do alto. Cada um lançaria dez vezes. Terminando a partir dos dois juntos, havia marcado seis pontos e Fábio ganhou apenas uma diferença de quatro pontos. Quantos pontos fez cada um? Você pode identificar quem são as pessoas do problema aqui? Fábio e João. Fábio e João. Então, Fábio será x e João será y. Representa, então, x o total de pontos tanto para Fábio e para y os pontos de João. Então, automaticamente, é um problema interpretativo de sistema de equação do primeiro grau. Quer que eu adotar? Eu sei que essa fantasia para vocês que, às vezes, pode cair um sistema ou não. Daí, escurecendo a imagem, ele falou o seguinte. Tá, x mais x vai igual a cinco e x menos y igual a quatro. Tá? Número de pontos e número de pontos perdidos. Automaticamente, vamos tentar resolver esse sistema. Qual foi a primeira dica que eu falei na aula passada? Como é que eu encontro? Primeiro, eu vou analisar quem? O infinito. Não. Então, vamos respirar a palavra. Primeiro, eu vou analisar os y. Os y são iguais? Sim. São? São de nove parentes? Sim. Então, cancelamos. Sobrou o que na primeira equação? X. X, só? X igual a cinco. Sobrou o que na segunda? X igual a quatro. Vou aplicar o método da adição de valores. Cinco mais quatro. Nove. E x mais x? X. Dois x. Na verdade, a adição é cinco e seis. Olha aqui. É seis e quatro. Então, seis mais quatro? Dez. É dez. Primeiro, eu encontro a x. Eu posso fazer de duas maneiras. Continuar com o verbo. E o verbo multiplica com os dois que dá dez? Cinco. Então, eu já tenho cinco. Com uma resposta, eu tenho que encontrar duas incómodas, dois resultados. Com a resposta do x, eu vou encontrar o y. Aparentemente, vocês preferem somar para encontrar o y ou subtrair para encontrar o y? Somar. Vocês preferem fazer cinco mais y igual a seis ou preferem fazer cinco menos y igual a quatro? Cinco vezes dois vezes. Oi? É o cinco mais zero. Vocês preferem x mais y igual a seis? Sim. Vamos lá. Quem é x? Cinco. Que número somar com cinco que dá seis? Um. Um. Então, automaticamente, eu tenho solução cinco e um. Bora verificar se os resultados são verdade. Cinco por mais um? Seis. E cinco que dá um? Quatro. Sistema de equação do primeiro grau. Fala, gente. A gente tem que entrar porque a senhora fala ali. Dois. Qual é a quantidade? X mais x. Dois x. Número com letra está multiplicando. Ou você faz. Que número multiplica por dois que torna-se o dobro que dá dez. Ou faria de outra forma. Dez dividido por dois. É esse número diferente pelo que está aqui? Dez dividido por dois. Qual o número que multiplicou? Ou que número multiplicou por dois que deu dez. Realmente conhecido. O dobro de um número é igual a dez. Quem é esse número? Dobro. O dobro de um número se dá dez. Seja assim. Eu não falaria aquela situação. Ou faz situação. Se fosse um três. O triplo de um número. Se fosse um quatro. O quadro de um número. Eu não falaria. Ficou mais fácil. Certo? Aí é opcional. Ou faz multiplicando. Ou faz dividindo. Faz mais fácil. Que é a operação de imprensa. Até aí é uma dúvida. Não. Vamos lá. Quando a gente fala de método de substituição. É porque sempre o x. Substitui. Opcionalmente. Ou na primeira opção que você encontrar. Ou na segunda. Qual é o que eu fosse fazer? X menos Y igual a quatro. Quem é x? Cinco. 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 E número subtrai com quatro. Que dá cinco. Ou. E número subtrai com cinco. Que dá quatro. Um. Chegou o mesmo resultado? Sempre vai dar resultado igual. Até uma dúvida. Isso aqui foi tema. De terceira unidade. Do sétimo ano. Você entende também que vocês. Fizeram para comentar online, né? Eu vou é que essa aula. Volta para vocês já lembrarem. Que vocês viram lá na plataforma. Vamos lá. Tá aí. Me digam a ver com a substituição aqui. É. X mais Y. Igual a cinco. Igual a cinco. De cinco menos Y. Mais de cinco menos Y. Mais de cinco menos Y. Primeiro analisem. Os ínculos do que vocês. São. De caso. Tiver diferente. Tiver assim. Tiver. Tiver. Tiver.